E os serviços nas áreas de educação, cultura e lazer do SESC estão garantidos e vão ter investimentos de mais de 50 milhões de reais este ano. Na data em que a instituição completa 70 anos, foram divulgados os números e os projetos para 2016. São 70 anos de prestação de serviços. O SESC atua em cinco áreas. Educação, saúde, lazer, cultura e assistência. Só neste ano serão realizados 23 milhões de atendimentos no Estado. E para comemorar os feitos e anunciar que os investimentos serão mantidos, foi realizado um café da manhã com autoridades. No ano passado nós fizemos todo um trabalho de recursos humanos, capacitando e dando condições aos nossos funcionários, um plano de carro, carreira e salário, dentre outras coisas. Esse ano nós estamos com 50 milhões em recursos para investimento em infraestrutura, recuperando basicamente todas as unidades do SESC, restaurantes, Nossoró, Zona Norte. E todas as ações que nós vimos fazer nos anos anteriores na parte de cultura, na parte de lazer, na parte de saúde, todas essas estruturas serão mantidas, essas ações serão mantidas, com investimento também que supera 50 milhões anuais. Entre os projetos, o Bibliossesc, que leva os estudantes e as comunidades, um acervo de 3 mil exemplares de obras variadas. E no programa Educação, mais de 7 escolas, são 5.600 alunos atendidos. Na cultura, vários editais abertos e o incentivo aos artistas norte-riograndenses. O palco giratório, que é um projeto que circula todo o território nacional e que o ano passado nós tivemos dois grupos, dentre 80 que se cadastraram, dois grupos foram selecionados para circularem nacionalmente. E este ano, também concorrendo, foram mais de 700 grupos inscritos e foram selecionados 20, dentre os quais, dois do Rio Grande do Norte. Esse projeto, além de dar essa oportunidade para os grupos já estruturados, também realiza o intercâmbio em cada estado com grupos locais. Além disso, realizamos também oficinas para atores, para pessoas iniciantes. Enfim, é um projeto que tem, além da formação de plateias e de oportunizar esse palco para os artistas, também estimula e forma novos artistas. Incentivos que se solidificam ainda mais quando existem as parcerias, uma delas com a Prefeitura de Natal. O SESC cada vez mais se empodera de ações que qualificam a cultura local, cultura potigual, aberta, democratizando, abrindo parcerias e gerando uma consistência de identidade colaborativa e qualitativa para a cultura da cidade e do estado.